e aí Bloque Tenório Cavalcante, a voz coroense Antes de declarar encerrada esta sessão e de informação do suplê, vereadores, o vice-prefeito, o prefeito eleito deste da cidade de São José da Cura Grande, me sinto na obrigação também de dirigir ao povo coroense algumas palavras, os senhores podem se sentar, fiquem à vontade, sua excelência ao povo, como disse a ministra Carmen Lúcia, atual presidente do Supremo Tribunal Federal, Toma Tossa, e eu também me dirijo aqui ao povo de São José, chamando esse povo de sua excelência, sua excelência em povo de São José, muito obrigado, em primeiro lugar, pela forma cordeira, pela forma cívica, pacífica, como se comportou nas emissões, senhores vereadores eleitos, Amário Francisco, Antônio Mendes, Augusto Rabeiro, Nilde, a um vereador eleita, Giliard, Macarrão, Humberto José, o Beto do Abreu, Israel, o Zael, o seu Júlio Veras, o Mauro Antônio, o Reitner, o Boniek, do nome difícil, e o Wilco, e também a presença do ex-vereador e suprente agora Ramos, o Nabuco, da Maria das Graças, a Rafaela, José Alessandro e outros suprentes que estiveram aqui, prefeito eleito da cidade dos Barreiros, Elimário, prefeita eleita da cidade do Rio Fomoso, Isabel Raque, atual vice-prefeita desta cidade de São José da Correira Grande, eleito, padre Brito, Tinho, atual chefe do cartório eleitoral, José Flávio, chefe do cartório eleitoral em licença, Aline Michele, também do cartório eleitoral, João, do cartório eleitoral, e meu colega, diverso colega, Antônio Carlos, juiz e exercício nesta comarca, vice-prefeito Valde Faria Salles, e prefeito, prefeito desta cidade, prefeito diplomado, Jazeal Gonçalves Láge, conhecido como Péu. Preciores e minhas senhoras, vivemos um momento difícil deste país, como bem lembrou Pedro Gabriel, em seu informado discurso, momentos em que nos envelhecemos de alguns fatos que acontecem no país, mas este também é um momento de muita esperança, é um momento em que acreditamos que o país está para atravessar um momento de dificuldade, mas que chegará a melhores condições, porque eu acredito, e esta eleição prova isso, que teremos homens mais limpos, mãos mais limpas, a tocarem as coisas públicas do Brasil, porque o povo está mais exigente, o povo está mais fiscalizador, o povo está mais atento, e Péu, e o vice-prefeito Valde Faria Salles, e senhores vereadores, tenham certeza, exerçam os mandatos com promedade, exerçam o mandato pensando na coisa pública. E como diz o hino daqui, com certeza, os filhos de São José esperam o melhor de vocês, dêem o melhor de si, cada um dentro do que pode fazer, para que esta cidade possa de fato se surerguer, para que as pessoas daqui possam, como diz o hino, se sentir frios e orgulhosos, dizer, eu sou de São José da Coroa Grande, eu sou um coronhês, e não aconteceu o que o vice-prefeito disse em Palmares, que alguém se referiu a praia daqui como um lixo, porque São José é muito bela, São José tem uma história muito, muito antiga, e me desculpe prefeita de Reformoso, e prefeito eleito de Barreiros também, é animado. de todas as cidades do litoral, esta é a mais bonita. Não tem um medo de dizer, começamos já há muitos anos, desde a década de 80 que frequentamos as praias daqui, e a cidade tem uma praça cívica muito bonita, a igreja muito bonita, a cidade bem dividida, e é uma cidade de um povo sofredor, mas é também um povo esperançoso, e tenho certeza que dias melhores virão para São José. Muito obrigado a todos.